Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje estou aqui para o teste de câmeras do Tectoyon, um celular com 4GB de RAM, 128GB de armazenamento, que tem uma lente principal de 48MP e uma lente frontal de 8MP. Mas a pergunta que fica é, será que o Tectoyon, um celular barato com 128GB de armazenamento e 4GB de RAM, consegue fazer bons vídeos e tirar boas fotos? Bom, vem comigo e vamos descobrir. Vale lembrar que o Tectoyon, sei lá, me deixou muito surpreso, porque ele é bem completo e tem um preço muito abaixo de mercado, muito abaixo do praticado pelos seus concorrentes. Então ele tem bastante armazenamento, tem 4GB de memória RAM, filme até Full HD, acompanha capinha, carregador e acredite, se quiser e se puder, porque eu quase não acreditei, ele acompanha também fone Bluetooth sem fio. Galera, e sei lá, com o preço dele que é muito abaixo de mercado, acompanha até mesmo fone sem fio. Isso é muito surpreendente. Inclusive, vou mostrar aqui pra vocês, os fones sem fio, eles vêm nessa caixinha, que também é uma base de carregamento. Então tá aqui, o fone Tectoy, tem o logotipo, fone sem fio e em breve eu vou testar esses fones no meu segundo canal, o do Outro Mundo Pocket. Então vai aqui na descrição e se inscreva. Mas agora chega de papo e vamos ver as fotos e vídeos que eu tirei com o Tectoy On. Amigos, estamos aqui testando a câmera principal do Tectoy On, enquanto a Amanda vai testando o nosso outro celular ali, o Motorola Moto G30. E será que esse celular é bom pra vídeos? Será que esse aqui, o Tectoy, é bom pra fotos? Tô andando aqui com a câmera principal. A estabilização no celular parece que tá razoável, tá interessante. E agora eu tô gravando com a câmera frontal, tá tendo um pouquinho de vento aqui, não sei se vocês vão conseguir perceber aí. O que que tão achando da câmera frontal? É boa, não é? Deixa eu ver aqui, o sol tá vindo daqui. Então aqui é o teste de câmeras da câmera frontal. Enquanto a Amanda vai testando aquele celular, eu vou testando isso aqui. Tô agora na câmera frontal, tá bom, no Tectoy On. E já tem uma coisa pra dizer, não gostei do modo retrato com a câmera frontal. Como vocês devem ter visto, ou vão ver ainda nesse vídeo, não sei se já apareceu ou vai aparecer. Fica uma... ele deu uma falha aqui em volta toda a minha cabeça praticamente. Então o modo retrato com a frontal eu não gostei muito, com a de trás já ficou melhor. Música Música E aí, o que você achou das fotos e vídeos que eu consegui fazer com o meu Tectoy On? Então, você gostou, não gostou? Comenta aí embaixo, porque todo comentário eu leio. E isso ajuda a gente a trocar ideias, não é mesmo? Então deixe um comentário aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal. E esse foi o teste de câmeras do Tectoy On, sei lá, que me surpreendeu pra caramba, porque ele é muito barato, inclusive o link de onde eu comprei tá aqui embaixo. Ele é muito barato e tem muitos pontos positivos. Muitos pontos positivos mesmo. E não se esqueça que eu lancei vários outros vídeos aqui, como unboxing e ligando. Tá tudo aqui no card. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!